Yo 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 Não negativo, não negativo, não negativo Mas positivo, positividade é o que A prórroga man chega desejando para ti Positividade é o que A prórroga man, yo yo Sem stress, DJ VC aumenta esses decibéis Minha rima de eleva da cabeça aos pés Essa escola professora me deu nota 10, nota 10 Vou relax, vivendo nesse mundo de sorte horrível A vida passa rápido como um flash Aproveite ao máximo e não fique inerte Não inerte Te eleva, a prórroga vem com o swing que eleva Sente esse som que agita e te leva A ficar na positividade, andar mais alegre pela cidade Esquece a depressão, dar lugar a diversão Deixe a alegria de causar elevação Aqui não tem patrão que sobe sua pressão Sem corrente, sem compreensão, sem lugar pra sermão Deixe essa canção carregar sua energia Te fortalece pra enfrentar um novo dia Tente a vibração e entre em sintonia Mostra a ginga na pista Eu quero ver você se divertindo pra valer Eu quero ver a chama desse fogo acender Eu quero ver minha rima animando você Quero animar você Pui a mente Te eleva, a prórroga vem com o swing que eleva Sente esse som que agita e te leva A ficar na positividade, andar mais alegre pela cidade Te eleva, a prórroga vem com o swing que eleva Sente esse som que agita e te leva A ficar na positividade, andar mais alegre pela cidade Mundo tão negativo, te deixa aborrecido Vou te levar para outros ares Carga explosiva de boa vibe Deixa essa canção carregar sua energia Te fortalecer pra enfrentar um novo dia Sente a vibração e entre em sintonia Mostra a ginga na pista Eu quero ver você se divertindo pra valer Eu quero ver a chama desse fogo acender Eu quero ver minha rima animando você Quero animar você Pui a mente Te eleva, a prórroga vem com o swing que eleva Sente esse som que agita e te leva A ficar na positividade, andar mais alegre pela cidade Te eleva, a prórroga vem com o swing que eleva Sente esse som que agita e te leva A ficar na positividade, andar mais alegre pela cidade Positividade é o que, a prórroga vem chega desejando para ti Positividade é o que, a prórroga vem chega desejando para ti Eh, 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 oh Eh, 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 oh Eh, 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 eh Quero animar você Tchau, tchau